Fala galera, tudo bem? O assunto desse vídeo é antivírus. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês os 10 melhores antivírus grátis para Android pra você usar aí no seu celular no ano de 2022. Me chamo Marjorie Oliveira, fica até o final do vídeo pra você acompanhar qual antivírus você vai escolher aí desses 10, tranquilo? Bora pro vídeo! Bom galera, eu pesquisei bastante. Lembrando galera que a ordem que eu vou falando aqui não tem nada a ver se é do melhor para o pior, nem muito menos do pior para o melhor, tranquilo? Então bora pra lista! E o primeiro antivírus da lista é o Avaster Mobile. O Avaster Mobile é bem tradicional aí no meio de nós brasileiros, conta com mais de 100 milhões de downloads na Play Store, possui versão para PC, possui versão gratuita e as suas principais funções são proteção em tempo real contra vírus e firehouse, proteção para Wi-Fi, economizador de bateria, bloqueador de chamadas, de aplicativos e tudo mais. Segundo o antivírus da lista é o Bid Defender Mobile. Ele foi eleito por 3 anos consecutivos pelo AVTest, o melhor aplicativo de segurança para Android. Possui segurança de aplicações, possui função anti-roubo, além de possuir verificador de proteção contra vírus e também ainda 14 dias de teste grátis, caso queira assinar a versão premium dele. Próximo e terceiro antivírus da lista, galera, é o MCF, um antivírus também bem conhecido aí, entre nós, né? Mesmo sendo um app grátis, nada de ser básico, galera. Ele possui diversas funções, como por exemplo, proteção contra vírus em tempo real, funções anti-roubo, limpador de arquivos indesejados, otimizador de desempenho, também várias outras coisas. Quarto app é o Kaspersky. Não sei se a pronúncia está correta, porque eu não sou muito bom em inglês, né? E bom, galera, esse aplicativo de segurança para Android é um aplicativo que vem ganhando popularidade aí no decorrer dos anos aqui no Brasil. Possui proteção contra vírus em tempo real, proteção contra furtos, também bloqueador de apps e muitas outras funções. Também possui uma versão premium, né? que você pode assinar, que tem algumas outras funções bem avançadas. Mas a versão gratuita dele também é muito top para você usar aí no seu Android. E o quinto aplicativo da lista, galera, chegamos na metade, com o Sopos Mobile. É um aplicativo menos conhecido aí, mas bem antigo. Porém, isso não quer dizer nada, galera, em questão se ele é bom ou não, porque é um aplicativo muito top também para segurança. Ele possui proteção contra vírus em mau ar, possui segurança para Wi-Fi, bloqueador de sites e aplicativos e, além disso, você pode ler QR Codes com segurança total, tendo esse antivírus aí, beleza? E agora, sexto aplicativo da lista é o Norton Mobile. Ele, por sinal, também está bem famoso aqui no Brasil. Ele possui proteção em tempo real contra vírus e qualquer tipo de ameaça. E o melhor, galera, ele não afeta no desempenho da bateria do seu dispositivo. Ponto para o Norton nisso aí, hein? Lembrando que isso tudo é na versão gratuita dele. E agora, o Seven, sete multivírus da nossa lista, Trend Micro. Em detalhe, tá, galera? Esse Trend Micro é um aplicativo para quem busca, além de uma proteção para seu celular, também um otimizador de desempenho. Além disso, ele também possui proteção contra vírus e qualquer ameaça em tempo real. E, além dele possuir protetor de pagamentos bancários, ele também tem otimizador e limpador de arquivos indesejados. E agora, pessoal, o AVG é o nosso oitavo aplicativo da lista. Apesar de o antivírus ter tido nos últimos anos uma má fama por alguns motivos, a empresa e o produto modificaram, trazendo assim uma boa experiência para os usuários. E detalhe, tá, galera? Atualmente, o AVG é um dos programas de proteção mais utilizados no mundo. Nono e penúltimo antivírus da nossa lista é o Avira, galera. Deixa aqui nos comentários. Você conhece esse aplicativo? Ele é um antivírus completo. Possui proteção contra os antivírus digitais da atualidade, ou seja, esses novos antivírus que os hacks estão inventando de uma forma afetiva e rápida, galera. Na sua versão gratuita ainda, tá? No entanto, como nem tudo são flores, o que atrapalha um pouquinho é o layout dele por não ser tão amigável com os usuários. Um layout um pouco confuso, mas que se você prestar atenção você vai conseguir usar de boa o Avira. E, galera, se você está curtindo, deixa o like aqui embaixo para saber o que vocês curtem esse tipo de conteúdo. Daí eu posso trazer mais vídeos para vocês aqui no canal, beleza? Se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Décimo e último aplicativo da nossa lista, galera, para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro é o 360 Total Proteção Secret. Quem nunca ouviu falar nesse aplicativo, né, galera? Eu até recomendei lá no meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para vocês seguirem lá. É um aplicativo que é um dos mais poderosos quando o assunto é proteção para Android. E esse antivírus, ele possui uma junção de sistemas que deixam o seu dispositivo protegido quando você entra em contato com sites ou qualquer outros arquivos que sejam ameaças. Então, seu celular vai estar muito bem protegido com esse antivírus, tá, galera? Lembrando que ele tem versão premium, mas a versão gratuita dele é muito legal também, beleza? E, galera, a pergunta é o seguinte, qual desses aplicativos você achou mais interessante? E qual desses você vai querer baixar para o seu dispositivo? Deixa aqui nos comentários que eu quero olhar todos os comentários de vocês aqui embaixo, tranquilo? Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo para eu trazer mais vídeos como esse. Então, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo desse tipo, beleza? Então, se inscreve aí embaixo que é de graça, beleza? E ainda vai me ajudar bastante. É só aí, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!